Se você olhou para o céu e levantou uma oração para pedir perdão a Deus com o coração arrependido, Deus te perdoou. Se você entendeu que o caminho que estava percorrendo não era o caminho correto e quer se reconciliar com Deus por ter se distanciado dele, Deus te perdoou. Se o sentimento de amor por Deus nasceu forte em seu coração e agora você deseja fortemente seguir seus caminhos para começar uma nova vida, Deus te perdoou. Deus quer fazer morada em seu coração, meu filho. Independente dos seus pecados, Deus te perdoa porque Ele te ama. Não recebemos o perdão porque merecemos, mas sim recebemos o perdão porque Deus quer o nosso bem. O perdão de Deus mostra como Ele é bom. Deus procura por você todos os dias e quer começar cada novo dia junto com você, pois Ele quer te abençoar. Ele quer te dar vida, saúde, paz, harmonia e felicidade. Porém, muitas vezes fechamos o nosso coração para Deus e não o deixamos entrar. Não feche seu coração para Deus. Deixe Deus fazer morada em seu coração e abençoar a sua vida. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus diz assim Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Peça perdão e ame a Deus sobre todas as coisas. Seus pecados podem ser normais ou muito grandes. Não faz diferença. Se você se arrepender, Deus lhe perdoa. Esse é o tamanho do amor de Deus por você. Se você pedir perdão a Deus por seus pecados, Deus vai fazer morada em seu coração. Perdoar todos os seus pecados e abençoar infinitamente a sua vida. Se você crê na palavra de Deus, se inscreva no canal e deixe o seu amém nos comentários. Deus te abençoe.